Olá amigos da TV Transamérica, estamos ao vivo, são exatamente 19 horas mais 30 minutos aqui nos estúdios da TV, lembrando que estamos ao vivo aqui pelo canal 59 e também pelas redes sociais no Facebook, Facebook da TV Transamérica, o Facebook do Verdade Expressão, assim como pelo nosso site que é o verdadespressão.com.br. Você pode participar conosco tanto pelo Facebook, no Verdade Expressão ou TV Transamérica, assim como também pelo WhatsApp, que é o 4199-613-3677. Então, dando sequência às séries de entrevistas que nós estamos fazendo, presidente, governador e senador, hoje temos aqui uma pré-candidata ao Senado. Ela pleiteia aí uma vaga no Senado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores, já foi vice-prefeita em Curitiba, na gestão do ex-prefeito Gustavo Fruitt, ela é a Miriam Gonçalves, advogada, tem uma militância bem longa aí em defesa dos trabalhadores. Eu agradeço, Miriam, a sua aceitação por vir aqui no programa Verdade Expressão, uma honra recebê-lo. E já inicio aqui o programa dando boas-vindas e pedindo para que você se apresente aí para o nosso telespectador. Tá certo. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui e estarei sempre que você me chamar, que nos chamarem vai ser muito bom. Bom, eu sou advogada há 35 anos, essa é a minha profissão, não sou uma política de profissão. Tive uma grande experiência fantástica, na verdade, na vice-prefeitura de Curitiba, muito importante na minha vida. Mas saindo da vice-prefeitura, voltei para o meu escritório, continuei advogando. E também tem um instituto que se chama Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, com publicação de vários livros e tal. E agora me apresento para uma vaga ao Senado. Esse instituto aí, como que funciona ele? Você podia contar um pouco mais para mim? Claro. O nosso instituto, ele é dedicado a estudos sobre o trabalho, sobre a classe trabalhadora. Nesses dois últimos anos, por conta do golpe que houve no Brasil, e assim eu entendo a deposição da presidenta Dilma, desse impeachment, nós publicamos sete livros a respeito. Um, inclusive, sobre a influência que a mídia teve nesse golpe. Então, ele é produzido, é vendido a preço de custo. Nós mesmos e outros escritórios e outras entidades colaboram. A gente não tem, vamos deixar claro, nenhuma verba fora do governo, fora dele, para isso. Mas o instituto faz esse trabalho bacana, há bastante tempo. E fora esses livros, nós também temos vários estudos na área do trabalho. Previdência, acidente de trabalho, direito bancário, enfim, vários outros. E você atua somente na área trabalhista como advogada? Trabalhista e só empregado, só trabalhadores, não faço empresa. Já vamos falar, então, um pouco sobre essa questão do direito do trabalho. Gostaria que você falasse, então, sobre a reforma trabalhista, que a gente já está aí com alguns meses já, que ela já vai para um ano daqui a pouco, né? Gostaria que você falasse aí, você, logicamente, é contra, né? Mas eu gostaria que você desse a sua posição aí, o seu parecer, em relação a esse tempo aí que já está vigente essa reforma. Olha, eu acho, primeiro, que é inadmissível o que ocorreu no Brasil. Se falar assim, ah, voltou a era de Getúlio. Não, não é verdade. Nós tivemos um atraso de pelo menos 100 anos de conquistas. Os trabalhadores hoje estão absolutamente desprotegidos. Tudo aquilo que foi conquistado, não só pela legislação, mas também pelas negociações coletivas, ao longo da vida dos trabalhadores, dos sindicatos, hoje, corre risco. A própria entidade sindical, ela corre risco de não se manter. Que hoje acabou a forma de sustentação dessas entidades sindicais. E outras tantas, né? Por exemplo, o acesso à justiça do trabalho, que era graciosa, né? Que era gratuita hoje, já pode não ser mais. É lamentável. Eu não sei como te dizer de outra forma. Ela não é, não se trata de uma reforma. Na verdade, ela foi uma desestruturação total dos direitos do trabalho no Brasil. E eu te digo, com toda a convicção, é uma das razões que me fazem colocar essa disposição de ir ao Senado. Em relação à questão dos sindicatos, você acha que o modelo que estava, então, antes é o ideal? Ou você acha que teria que fazer uma, digamos, uma revisão? Porque o que muito que se argumenta é quem era contra, que era uma forma de cabide para os sindicatos. Como que você analisa isso? Não, eu não acho que era ideal. Ao contrário, a CUT, que eu ajudei a fundar e tudo, sempre combateu também como era. O problema é que você não negocia com uma faca no pescoço. Você não desestrutura toda a parte sindical e a organização do trabalho e diz, bom, agora vocês são livres para cobrar como vocês quiserem, mensalidade e tal. Se a pessoa, primeiro, com um índice de desemprego de 14%, a pessoa não tem mais um emprego que seja ela naquele local. Hoje, a terceirização, ela está comandando muitas áreas. Então, não era como estava, não era bom. Mas também, agora, as entidades sindicais foram colocadas a um patamar de extinção. Então, nenhuma coisa nem outra. Como eu te disse, você não pode pedir que uma pessoa negocie ou que um lado negocie quando ele está em absoluta desvantagem. E o que eu acho que isso acontece? Por que eu acho que isso acontece? É, na verdade, essa relação de força de capital e trabalho. Hoje, o capital tem muito mais vantagens no Brasil do que o trabalho. E quando o capital se vê numa tal situação que ele pode tudo sobre o trabalhador, ele vai mais a fundo. Por que se admitiria, então, ter entidades sindicais que possam defender esse trabalhador? A ideia é que elas se extingam mesmo. Tá, e dentro ainda, falando sobre a questão de sindicato, é uma pergunta que eu fiz para os outros pré-candidatos em relação à APP Sindicato. teve pré-candidatos aqui que falaram que acham que a APP tem um cunho mais partidário político. Eu gostaria que se falasse da APP, tendo em vista que sempre se fala que tem partidos, como o PSOL, PT, com algum envolvimento lá dentro. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho engraçado, se o dirigente, se o presidente da APP fosse do PSDB, diriam o quê? Ah, ele é coxinha? Primeiro, vamos conversar. O que diz a nossa Constituição? Todos somos livres para ter a sua opção partidária, para termos uma opção partidária. Então, o fato de um dirigente sindical, ou você, jornalista, ou eu, qualquer um de nós, termos uma opção partidária, não torna esse sindicato ou essa instituição um integrante do partido político. Primeiro. Segundo, é natural que as pessoas que defendem os trabalhadores pertençam a organizações ou partidos de esquerda. não vai pertencer a partidos de direita. A APP Sindicato é o maior sindicato do Paraná, ele é fundamental. Fundamental. E eu lembro perfeitamente, porque, inclusive, ajudei a transformar, porque antes era uma associação de professores e passou a ser APP Sindicato. Então, eu participei, inclusive, na transformação estatutária desse sindicato. E tem um papel hoje que não é só na defesa dos trabalhadores, mas muito também na defesa do ensino. E eu acredito que é um dos sindicatos mais importantes que nós temos no Paraná. Defendo radicalmente. E vamos falar, então, um pouco da CUT. Você participou da fundação. Gostaria que você falasse sobre a CUT, então. O que ela representa para você? Olha, é da mesma forma que a APP Sindicato. Eu acho que a CUT hoje são várias centrais que nós temos no Estado. Tem outras centrais também que defendem os trabalhadores, que estão muito dispostas. Inclusive, centrais que aqui no Paraná estão muito mais próximas do Partido dos Trabalhadores do que outros locais do Brasil. Mas a CUT é a que congrega os sindicatos, a maioria dos sindicatos, o maior número de trabalhadores, não só no Paraná, como no Brasil inteiro. E que tem tido uma posição firme, desde a sua fundação, em defesa dos trabalhadores e em defesa da democracia. Porque hoje, nenhum organismo desse, da sociedade civil, eu acho que pode se omitir em relação ao que está acontecendo no país. Nós estamos vivendo, vivemos um e vários outros atentados contra a democracia. E eu acho que nada, ninguém pode se omitir nesse sentido. E a CUT tem sido defensora intransigente da democracia. Dentro do PT, do Partido dos Trabalhadores, a sua candidatura, logicamente que nós temos convenção, mas a sua candidatura já está encaminhada ao Senado mesmo? Somos em três pré-candidatos, sou eu, tem mais um ex-deputado, Elton Welter, o vereador Mariussi, que também é vereador de Maringá, também é pré-candidato. Vai ser decidido no encontro, mas eu acho que tem, eu acho que eu tenho bastante chance de ser a candidata. E por que que, saindo de uma vice-prefeitura, você resolveu colocar o seu nome à disposição para o Senado? Hoje, nós precisamos de algumas mudanças que serão feitas no Congresso Nacional. O Senado tem a responsabilidade de discutir o país. Ele tem que ter propostas regionais, estaduais, mas ele tem que discutir o Brasil. E hoje eu não vejo como eu poderia me omitir em discutir questões, ou pelo menos em colocar o meu nome, para discutir questões centrais. Por exemplo, a questão econômica, ou a reforma trabalhista, ou reforma previdenciária, ou essa venda bárbara que está acontecendo das riquezas nacionais. Então é isso que me motiva, sem dúvida nenhuma. E qual que é a avaliação que você faz hoje, do tempo que o PT ficou no governo? Qual que é a avaliação geral? Eu acho que o Brasil nunca viveu tamanha prosperidade como viveu no governo petista, nos governos petistas. E eu acho até, tem coisas, eu penso que são engraçadas. Às vezes, o grande agricultor, inclusive, devia pensar melhor por que se posiciona contra o PT, às vezes. O pequeno produtor foi beneficiado. Temos vários programas. E o pequeno produtor, hoje, reconhece o que o Partido dos Trabalhadores, o que o governo do Partido dos Trabalhadores fez pela pequena agricultura. O que houve no salário mínimo, o crescimento do salário mínimo. O que isso colocou de dinheiro no mercado de consumo brasileiro. O que aconteceu com as pessoas que antes não tinham acesso a casa própria, carro, geladeira, fogão, os eletrodomésticos brancos e passaram a ter. As universidades que foram feitas. Eu acho que o PT conseguiu mostrar, e é nisso que eu acredito, e por isso acredito na minha eleição, que hoje, dois anos pós-golpe, é muito clara a diferença entre o governo petista e o que está agora. E, em relação, por exemplo, você vai ao Senado, né? Sim. A presidenta do Partido Nacional, a Glazer, declara que vai ser candidata a deputada federal. Como que você pretende? Você pretende seguir ali a atuação dela? Como que é essa conversa entre vocês duas aí? A conversa é a melhor possível. Somos companheiras de partido, trabalhamos já juntos várias vezes. A senadora Gleice faz a opção, uma opção, inclusive, de restrição própria, porque ela perfeitamente poderia sair ao Senado, mas sai à Câmara Federal, até porque ela hoje tem uma responsabilidade também nacional, é presidenta do partido e tem exercido brilhantemente essa função, num momento difícil que o partido passou. É uma mulher de fibra, não é? Mas são momentos da política nacional muito diferentes, aquele em que ela se elegeu e esse a que eu estou me colocando como candidata. Não tenha dúvida que essa força, essa firmeza na defesa do que a gente acredita será igual. Então, dentro do partido, o PT não reflete sobre algumas alianças, que até o Cláudio Ritzer veio aqui, ele tem um livro sobre, vai para a segunda ou terceira edição, sobre o golpe, que ele qualifica como um golpe de Estado que aconteceu no país. Ele até faz uma crítica, até no meu entendimento, construtiva, que o PT deveria reavaliar algumas alianças que ele fez no passado, como por exemplo a questão do PMDB, você vê aí o Henrique Meirelles aí de novo já declarando apoio ao ex-presidente Lula. Como que é a sua avaliação sobre isso? Bom, primeiro, eu acho que são alianças e alianças e tem casos em que foram feitas as alianças e as pessoas, no meio do caminho, resolveram nos trair. Então, tem coisas que são imprevisíveis, outras nem tanto. Nós temos, por exemplo, no PMDB, vários aliados, hoje no MDB, vários aliados, que inclusive se posicionaram no próprio Estado contra o golpe. Nelizão Requião, né? Exatamente, exatamente. Então, não dá para colocar dessa forma como ele está colocando. Não dá para generalizar. Eu acho que se outros partidos de esquerda que tenham o mesmo posicionamento que o Partido dos Trabalhadores, que sejam classistas, que defendam trabalhadores e trabalhadoras, queiram vir com a gente, acertarmos uma agenda comum, vai ser ótimo. Agora, é evidente que nós defendemos com todas as forças a candidatura do presidente Lula. Essa, para a gente, como diriam os espanhóis, é se ou se, sem dúvida nenhuma, não abriremos mão disso. Agora, seria muito bacana se outros partidos se manifestassem e viessem a compor uma aliança conosco, não tenha dúvida. Em relação, já vamos falar sobre o ex-presidente Lula. Você, então, considera, você falou aí do teu Instituto, você considera, então, que de fato foi um golpe de Estado, orquestrado aí, por vários, digamos aí, como até o Cláudio define, várias pessoas que estão há muito tempo lá no Congresso. você entende que foi um golpe de Estado mesmo o que ocorreu no país. Com certeza. Ora, quando você tira uma presidenta legitimamente eleita, sem crime, e há uma confissão que não houve crime. se você for ver, mesmo que o próprio Fernando Henrique Cardoso, enfim, outros deputados, senadores colocaram, ah, é verdade, ela era impopular. Desde quando que impopularidade é razão para tirar uma pessoa do poder? Se fosse, nós não teríamos esse usurpador no governo hoje, porque não existe ninguém que tenha ocupado o governo nacional com menor popularidade do que o Temer. Se fosse assim, ele teria que ter caído. Quer dizer, não houve crime de lesa pátria, como está vendo agora, não teve crime nenhum as tais pedaladas fiscais, e ela foi retirada do poder, isso é golpe, não tem outro nome. E como que se atribui o fato da Constituição Federal, infelizmente o julgamento não é técnico, né, que a gente fala, né, foi um julgamento político. Você não acha que isso deveria mudar, então, porque você deixa, porque o julgamento foi político, né, foi... Mas você está colocando perfeitamente, o que nós temos hoje é a politização do judiciário. Não se julga mais pelo que diz a lei ou pelos precedentes, se julga porque eles acham que eu estou convicto de que o presidente Lula cometeu um crime. Você não tem prova, mas a sua convicção basta para condená-lo. Eu acho que... Não, não tem acho. Para quem é advogado, para a justiça, não tem acho. Se é, tem que ter prova. Se não tem prova, se não está comprovado, o que você fizer é injustiça. Então, eu acho, sim, que há uma politização do judiciário, do Supremo Tribunal Federal, inclusive, e isso é uma perda para a população brasileira imensurável. Nós estamos falando da nossa Constituição cidadã. Quando ela é desrespeitada, não é a mim que está desrespeitando. Há toda uma nação. E se é contra mim, amanhã pode ser contra você. Mas no caso do impeachment, ele está previsto e impõe esse julgamento por parlamentares, que tem o cunho político. Você não acha que isso daí, de repente, poderia mudar? Porque, se não vai virar festa, entra um próximo presidente e pode ter esse risco. Se a gente for seguir a regra para outros, a gente entende ali que foi a questão do crime de responsabilidade, que é subjetivo, que eu entendo que não houve, mas teve outros presidentes que tiveram o mesmo ato e não teve impeachment. Então, é uma questão complexa. O próprio presidente, Fernando Henrique Cardoso. E no dia seguinte, o impeachment da Dilma mudaram a lei. E não só isso, teve ex-presidentes vários anos com as contas que não foram julgadas. Então, é nesse sentido que eu quis falar, porque isso dá um poder muito grande, uma margem de negociação. E a gente está com risco no próximo mandato, o próximo Congresso tende a ser mais reacionário que esse. Não sei se é a sua opinião também. Olha, eu faço votos que não. Por isso, já vou fazer minha campanha aqui. Votem numa chapa de esquerda, uma chapa que eu estou chamando da chapa Lula. Porque não adianta só elegemos o presidente Lula, se nós não tivermos um Congresso que permita fazer as coisas. Se você tiver um Congresso que jogue contra... Que foi o que fizeram com a presidenta Dilma? Nos últimos dois anos, o mandato dela foi boicotado. E aí, que jeito? Então, mas essa é a questão principal. Porque, veja bem, a gente tem... Até eu gostaria que você comentasse, que você está feito em uma vaga no Senado. Nós tivemos uma alteração na legislação eleitoral que prevê o fundo partidário e o fundo eleitoral. E o fundo eleitoral é aquela divisão das verbas para os partidos custearem a campanha. E quem vai distribuir essas verbas são os dirigentes dos partidos. Você não acha que isso daí vai dificultar que pessoas novas entrem na política? Eu acho que pode acontecer. Vai ter uma dificuldade maior em relação a isso? Acho que pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Eu, na verdade, quero acreditar que no meu partido se tem uma regra interna para solucionar. Principalmente em relação às mulheres. Não basta os 5% que estão falando. Eu acho que tem que ter uma regra que privilegie, sim. Até porque a gente possa produzir novas lideranças. Eu acho que tem falta de novas lideranças. Mas você tem razão. Acho que pode acontecer, sim. Porque se o fundo for distribuído privilegiando aqueles que já têm mandato, Sim, nesse ponto eu quero chegar. Claro, dificulta, não tenha dúvida. Em relação à questão eleitoral e política, qual o caminho que você acha que o país tem que tomar? Porque você é advogado, de dois em dois anos a gente vê aquela discussão lá no Congresso sobre a alteração de regra nas eleições. Qual que é a sua opinião sobre isso daí? Eu vou te dizer uma que eu tenho. Mesmo, nós somos 50% no mínimo da população, mulheres. Acho que até mais. E 50% homens. Eu não consigo admitir um Congresso Nacional com a disparidade que tem. Hoje, você veja só uma coisa, são 81 senadores no total, 69 homens e 12 mulheres. Eu acho, sim, que tem que ter uma regra, não que garanta a cota para a candidatura, mas que garanta a cota de eleitos. Paridade. Acho que isso é fundamental. Se é por lista, se é o mais votado aqui, o mais votado ali, podemos discutir. E a forma de financiamento de campanha? Eu acho que tem que ser o financiamento público. Público? Público. Público. E aí, eu acho que a população tem que entender muito bem isso. Eu acho que isso tem que ser muito explicado, de onde que sai o dinheiro, por quê. Eu não vejo como você, hoje, não falar de troca de favores e tudo mais, se uma empresa vem e investe na tua campanha, sei lá, 2 milhões. Vamos dizer que uma empresa vem e queira investir na minha campanha 2 milhões. Pode ser que essa empresa confie em mim, saiba que eu sou uma pessoa honesta, correta e que não vou devolver favores. Mas pode ser que não. Então, eu acho que a gente tem que se livrar disso, como na maioria dos locais. Eu acho que de democracia evoluída, eu acho que tem que ser assim mesmo. Uma outra pergunta que eu sempre faço para os candidatos. Você não acha que o lobby deveria ser regularizado no país? Olha, eu acho que ele é tão descarado que eu acho que deveria ser regularizado. Porque ele acontece, ele é evidente. Os caras já são chamados de lobistas. Você já sabe até quem são os lobistas. Talvez se tornasse realmente mais transparente. A diferença é que você conseguiria tornar mais público isso. Mais público, é. Agora, vamos combinar que isso também não acaba com falcatrua. Não é lei que acaba com isso. Não é lei que acaba com a falcatrua, com a corrupção. Não é só a lei. As coisas de exigência, de acompanhamento do eleitor, eu acho fundamental. E olhar o que tem por trás. Aprofundar nas informações. Querer saber mais do que está sendo dito naquele painel. Acho que isso é importante. E o tempo de campanha? A gente teve uma redução de 90 para 45 dias. Já tivemos a experiência em 2016, nas eleições municipais. Agora vamos ter, a nível estadual e nacional. Qual é a sua opinião? Que prejudica os novos, da mesma forma. Evidente que, por exemplo, que um deputado, que já é deputado, está aí no seu terceiro mandato, já tem o contato com seus eleitores, já pôde, já teve tempo livre para ir visitar prefeitos, para viajar durante os seus mandatos, tem muito mais chance de se reeleger do que aquela pessoa que é nova, que estava no seu trabalho ali todos os dias, que agora vai tirar um tempo para visitar as pessoas, que vai ter pouco tempo de exposição na mídia. Então, eu acho que isso prejudica as novas lideranças, a candidatura dos novos. Vou pedir para a Isis ler aquela matéria sobre os servidores públicos, a negociação que está ocorrendo com a governadora, e vou pedir para a nossa entrevistada comentada aí. Então, vamos falar sobre a notícia do reajuste que a governadora propôs. Matéria, então, do portal Bem Paraná. A governadora Cida Borghetti, do Partido Progressista, encaminhou nesta segunda-feira, dia 25, à Assembleia Legislativa, a proposta de reajuste de 1% para os salários dos servidores públicos estaduais. Cida apresentou a proposta em reunião, na manhã de hoje, com a coordenação do Fórum de Entidades Sindicais, a FES, dos servidores públicos paranaenses. A categoria reivindica aumento de 2,76%, equivalente à inflação dos últimos 12 meses. O governo alega que não tem condições financeiras de pagar a reposição e as promoções e progressões de carreira, que deve custar 280 milhões de reais. O impasse levou a Assembleia a adiar por duas vezes consecutivas a votação de cinco projetos que preveem reajuste de 2,76% para os servidores do Legislativo, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública. Acampados no Centro Cívico, os servidores do Executivo, que estão com os salários congelados desde 2016, cobravam o mesmo reajuste oferecido ao funcionalismo dos demais poderes. Podemos voltar à entrevista. Então, Miriam, eu recebi até algumas notícias aqui no WhatsApp, dizendo que a governadora propõe descongelamento do salário dos servidores. Só que é só 1% o reajuste, gostaria que você comentasse. Aqui a gente, na verdade, falou de uma forma diferente. Claro. Eu acho assim, vamos colocar algumas coisas que estão sendo aí debatidas muito importantes. Primeiro é a data base. A data base é aquela data que todo servidor ou todo trabalhador tem com a expectativa de ter um reajuste, ou seja, eu costumo dizer que para que ele se torne tão pobre quanto ele era o ano anterior, ele tem que ter pelo menos a inflação, senão ele fica mais pobre ainda. E um aumento real, que é a expectativa de todo mundo. Então, a data base é fundamental. É importante que ela seja respeitada. 1%? Bom, o que isso significa no salário, né? É nada? Enfim, é só para dizer que fez. E o que eu lamento? O que eu não consigo entender é por que diferenciar os servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário. Eu não sei aonde é que isso entra com o gasto público. Veja, não estou nada contra, ao contrário, que os servidores do Judiciário, do Legislativo tenham reajuste, de forma alguma, acho que é correto. Eu só não acho correto os do Executivo serem excluídos. Eu não consigo entender a lógica. Eu acho que não é que eu não consigo entender, eu acho que eles não conseguem explicar qual é a lógica disso. E aí eu penso que os servidores, e aí a APP tem um papel fundamental nessa negociação, estão muito firmes nisso e certamente estão desapontados. A primeiro momento eu vim acompanhando e eu achei até que a governadora poderia ter um posicionamento diferente do que ela adotou agora. Eu acho lamentável. Gostaria que daí você fizesse então uma avaliação desse governo do PSDB, do Beto Richo, esse tempo que ele ficou e agora a governadora Cida Borghetti. Qual a avaliação que você faz aqui no nosso Estado? Eu acho que muito pouco tempo para que tenha tido uma diferença realmente grande. Ela era vice, absolutamente alinhada com ele, então acho que nesse contexto não vejo mudança. Acho que foi um governo ruim, acho que o Paraná está atrasado em relação a outros estados, acho que poderia ter feito muito mais e não fez. me parece que o ex-governador Beto Richo sai com um saldo negativo da sua administração. E creio que a Cida, nesse período, como eu te disse, alinhada com ele, muito pouco tempo, não acredito que ela possa fazer muito diferente do que já está aí. E o PT aqui no Paraná, eu fiz essa pergunta para o doutor Rosinha. O PT tem o doutor Rosinha como pré-candidato ao governo. Tem possibilidade de conversar com algum outro pré-candidato? Lembrando que nós temos a própria governadora, o Osmar Dias, o Ratinho Júnior, temos o Jorge Bernardi, temos o PSOL que vai lançar aí, o professor Piva. O Requião não decidiu ainda se vai ser candidato ao Senado, vai ser candidato ao governo. Como que está essa conversa aí? Eu acredito que, pelo menos, por enquanto, Chapa Pura. Não digo que a gente não possa vir a conversar. Mas, por enquanto, como está sendo tratado dentro do partido Chapa Pura. E em relação, eu perguntei para o Osmar Dias, quando ele veio aqui, uma possibilidade de aliança com o Osmar Dias, por ser do PDT, linha de esquerda? Não, não vejo isso, não vejo isso, não. Até temos algumas diferenças, com todo respeito, até porque o PDT vai ter outra candidatura ao governo federal. O nosso candidato se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é impraticável fazer qualquer aliança que não tenha, por princípio, a candidatura do presidente Lula. Em relação ao, vamos falar então sobre o Lula, o ex-presidente Lula. Ele está com esse processo aí, que teve essa condenação em segundo grau. Gostaria que, como que o partido trabalha lá internamente, que a justiça eleitoral vai ter que se pronunciar. Ele vai protocolar lá o registro, o pedido de registro da candidatura dele. O TSE vai ter que se pronunciar. Se for negado esse registro, como que vocês pretendem trabalhar? Bom, primeiro, nós acreditamos, ou esperamos, ou temos uma expectativa de que se faça justiça. O ex-presidente, presidente Lula, está preso injustamente. Ele não praticou crime, não há prova de crime dentro desse processo. Qualquer advogado, com alguma isenção, que pegue os autos, vai ver, não há prova. Está colocado na imprensa, para quem quiser ver, que tem notas falsificadas, forjadas. Imagine, apareceu coisas de um absurdo. Por exemplo, uma cozinha de um milhão de reais, que seria feita no apartamento de Triplex, com nota de empresa de Curitiba. Daí aparece a foto da... Gente, quer dizer, eu estou decepcionada com o STF. Lamento que não tenha, essa semana, que não haja julgamento do pedido de relaxamento de prisão. Porque, enfim... Mas eu espero que até a data da sua... Da protocolização da sua candidatura, a gente já tenha... Já esteja em outra situação, que ele já esteja liberto e possa fazê-lo. Se não estiver, será feita da mesma forma. A justiça que vem e diga por que não. É que é importante até deixar claro que a prisão não tem nada a ver sobre a... Não, ele não está condenado até em última instância. Aliás, isso que eu gostaria de colocar, se você me permite... Eu vou fazer essa pergunta para você, então já vamos adiantar. Então, você acha que viola o princípio da presunção da Nascimento? Mas é lógico que sim. Veja, a Constituição diz o quê? Que você só pode prender uma pessoa após a trânsito em julgado da sentença. Ou seja, ela não tem mais nenhum recurso, que não é o caso. Ainda há recurso do presidente Lula para ser julgado. Primeiro ponto. Segundo ponto. A outra possibilidade de prisão seria... Que ele pode cometer algum ato de pressão sobre testemunhas, fugir do país, continuar a praticar um crime. Não existe nada disso. Absolutamente. O presidente Lula, o único risco que ele corre é de ser eleito. Não tem mais nada. Vamos pegar o Geddel. Vamos pegar o Rocha Lourdes. Vamos colocar essa outra turma aí na jogada. Vamos pegar os ministros do governo Temer. Por que eles não estão na cadeia? Não. Continuam ainda com caneta cheia, podendo assinar cheque no governo federal. Eu disse numa oportunidade, essa semana, numa entrevista, que se o presidente Lula estivesse em terceiro lugar nas pesquisas, ele estaria solto. E falo com a maior tranquilidade. Tranquilidade. E te digo ainda que o presidente Lula se elegerá em primeiro turno. Primeiro turno. Falando ainda sobre essa questão da presunção de inocência, você falou que está decepcionada com o STF, o Supremo Tribunal Federal. Eu estava comentando em algumas entrevistas atrás que o Supremo, em vários casos, ele tem interpretado regras da Constituição que não se admite em interpretação. Uma delas é a questão de nomeação de ministros. A gente teve experiências com a própria presidente Dilma, que nomeou ministro, e daí teve o judiciário intervindo na situação, e o próprio presidente Temer, com aquela situação da Cristiane Brasil lá, também interveio na situação. Eu gostaria que você comentasse isso. Você acha que é o caso de uma nova Constituinte, ou então o judiciário entender qual é o papel dele? Eu acho que é uma questão de leitura da Constituição. Leitura mesmo. Acho que, repito para você, penso que há uma politização do judiciário. O judiciário, no geral, resolveu que agora governa o Brasil. Não entendeu. Nós não votamos no judiciário. O judiciário foi lá. É o único poder, perene, vamos dizer, não é? Ele faz um concurso, passa, vai subindo, vai subindo, e ninguém mais tira a criatura de lá, né? Quem que tira um ministro do STF? Quem que tira um desembargador? Olha, ele tem que fazer muita coisa errada para tirar. Eu me lembro do desembargador, inclusive da Justiça do Trabalho, de São Paulo, que foi, houve uma, foi, enfim, constatado que ele roubou em milhões e tal, e ainda no final das contas não foi preso, não aconteceu nada. Então, o legislativo e o executivo, bem ou mal, você elege. Você tem a opção de dizer, esse eu quero ou esse eu não quero. O que aconteceu? Voltando à tua pergunta. O judiciário resolveu que agora governa o Brasil. E interfere em todas as áreas. É inadmissível. Eu gosto ou não desse ministro? Eu gosto ou não daquela ministra? Não é da minha conta, juiz. Quem é da conta é realmente do presidente Temer. Se ele quer colocar na pasta de trabalho e emprego uma pessoa que tem contra si reclamatórios de trabalho escravo, ele corre o risco político, inclusive, de fazer uma barbaridade dessa. De ser denunciado na ONU e tudo mais. Agora, não tem sentido o judiciário intervir em esse tipo de questão, sem dúvida nenhuma. Acho que tem que ler a Constituição. A nossa Constituição é ótima. É Constituição cidadã, não precisa de outra. Ela basta ser cumprida. Por isso que eu falo, tem que ler um livrinho para cada um, resolve. Então, você não defende uma nova Constituinte. Não, não defendo, não. Vamos para as notícias da semana com Isis Bairdos Lourenço. Então, começando a falar sobre a PSS Educação. Está disponível o edital número 34-18, com as instruções para a realização de processo seletivo simplificado, que é a PSS, visando compor cadastro de reserva para professor, pedagogo, tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais e professor, guia e intérprete. Os profissionais poderão atuar nos estabelecimentos de ensino da Secretaria de Educação do Paraná em substituição com afastamentos definitivos e temporários que ocorrem durante o ano. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet de 29 de junho a 9 de julho. Agora vamos falar aqui da nossa cidade de Curitiba. A primeira Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público da Capital emitiu nesta quarta-feira, dia 20 de junho, recomendação administrativa dirigida ao prefeito de Curitiba e à Secretária Municipal do Meio Ambiente para a correção do edital de concorrência pública para a contratação de serviços de limpeza urbana e tratamento de resíduos sólidos. De acordo com o documento, o edital contém incídios e de irregularidades que restringem a competitividade, o que poderá levar à anualidade da concorrência. Agora vamos falar sobre o Instituto das Águas. Em medida cautelar, o Tribunal de Contas determinou que o Instituto de Águas do Paraná interrompa a aplicação de verbas da capital para o custeio de despesas correntes e faça a classificação correta. Os recursos só poderão ser utilizados em investimentos, inversões financeiras e amortização de dívidas. Essas foram as notícias do nosso jornalista e colaborador Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista. Obrigado, Isis. Então, você como mulher, tem alguns dados que a gente estava falando aqui fora do ar. Gostaria que você comentasse. São 12 assassinatos por dia, 135 estupros por dia no Brasil. Aqui no Paraná, uma mulher é violentada a cada 24 minutos. A ONU considera o Brasil o quinto país mais violento. Você como mulher, o que você propõe aí como senadora eleita para tentar coibir esses fatos? Que é um absurdo. Eu acho que é um absurdo, é uma tragédia. Isso devia ser tratado como se trata uma epidemia, com políticas agressivas no sentido de repressão e de dar condição a essas mulheres de tranquilidade para se defenderem e para denunciarem. Volto a dizer, nós já temos as leis. Temos a lei da Maria da Penha, temos a lei que trata do feminicídio, que é a morte de mulheres em razões de violência, de familiar e tudo mais. O que nós precisamos é uma estrutura que receba essa mulher. Não bastam só as delegacias das mulheres. Nós precisamos de uma estrutura de proteção, que ela se sinta tranquila no denunciar, que ela tenha conhecimento do seu direito e que ela seja recebida, que ela tenha para onde ir, como se abrigar, como se proteger desse agressor. E mais do que isso, que ela seja empoderada. A mulher, muitas vezes, não denuncia ou porque tem medo de voltar a sofrer a violência ou não ter condições de se manter, ou seja, de uma independência financeira, econômica, para tratar da sua vida, dos seus filhos, sem o agressor. Nós começamos isso no governo Lula, depois no governo Dilma, inclusive com o feminicídio sendo caracterizado, tipificado. O que nós precisamos agora é mais políticas públicas nesse sentido, de receber com carinho essas mulheres e que elas reconheçam, saibam quais são os seus direitos. E que os homens não se sintam livres para fazer o que quiser sem punição. É importante a punição, é importante que esse agressor, mesmo sem ter transitado em julgado, esse agressor que atenta contra uma mulher, esse agressor que atenta contra um menor, que mata uma mulher, que ele não seja livre para fazer isso outras vezes. Normalmente o agressor não agride uma vez só. Aqui no Paraná a gente tem um grande problema sobre a questão de segurança mesmo, delegacias que estão fechadas, falta de escrivão, falta de delegados. Sei que isso não depende de você, mas eu gostaria que você desse aí a sua opinião, porque isso daí, digamos, influenciaria muito nessa situação da questão da mulher. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu ainda acho que tem que ter uma polícia, dentro das polícias, elas têm que ser treinadas para esse atendimento. Hoje, até tem, na época que fui vice-prefeita também, tínhamos dentro da Guarda Municipal um atendimento especializado para a mulher que sofria da violência domiciliar, que era doméstica, que ela podia ser chamada e tinha um tratamento determinado para ela. Olha, quando a gente fala de violência, nós temos que pensar no global, ou seja, no total da vida das pessoas, como pensar em saúde. É evidente que, quando há desemprego, aumenta a violência. E vou até dizer, aumenta contra a mulher e pior ainda contra a mulher negra. Nós estamos vivendo um período de grande recessão econômica e de grande desemprego. Então, a tendência é piorar. Não acho que a solução seja a polícia, só. Mas tem que ter também. E uma coisa que eu acho que falta no Brasil, e a gente teve uma experiência muito bacana aqui na época da Copa, é a inteligência. Quando nós tivemos a Copa aqui, eu era secretária do trabalho, fui responsável por toda essa parte dos voluntários, ou seja, do voluntariado, nós não tivemos problema. Veio um equipamento que, aliás, permaneceu aqui em Curitiba, tem em Foz do Iguaçu e aqui tem também, do governo federal, foi montado um grande trailer com painéis, com câmeras e tal, que as polícias, de forma integrada, faziam monitoramento, policiamento, atendimento. Então, eu acho que, primeiro, isso tem que ser feito. Se não der condições de trabalho, porque não é só ter mais, ter melhor também. Você tem que ter profissionais que estejam ali gostando do que fazem, sendo remunerados pelo que fazem, para poder ter um trabalho de qualidade, é óbvio. Não dá para ter... O que adianta ter uma patrulha, por mais bem intencionado que esteja o policial ali, se ela não tem gasolina? Eu acho que isso tem que ter um investimento, um investimento sério. Parece que eu estou falando aqui o que todo político vai falar. não vai ter nenhum político que virá aqui que não vai dizer isso, que precisa ter investimento. O que eu posso dizer é o seguinte, no governo Lula, no governo Dilma, na época da Copa, teve, sim, um grande investimento, uma grande experiência em Curitiba e que deu certo. E eu acho que dá para repetir. Vamos falar de Curitiba, vamos falar, então, da sua época como vice-prefeita. teve a situação do impeachment que deu uma, digamos assim, uma dividida entre você e o Gustavo. Como que está a sua relação com ele? Como que terminou a sua relação com ele? Foram dois momentos, sem dúvida. O primeiro momento, que foi basicamente dois anos, acho que dois anos, um pouco mais dessa coligação. e quando houve o apoio ao impeachment da presidente Dilma, eu achei aí que se tornou inviável, realmente um... A relação se tornou muito complicada. Continuei fazendo o que eu tinha que fazer, jamais prejudiquei, eu fiz qualquer coisa para prejudicá-lo. Depois de terminado o mandato, não tivemos oportunidade de nos falarmos mais, não tivemos mais contato. Mas acho que foram dois momentos, e eu lamento muito, porque a Prefeitura de Curitiba, o município, teve muito apoio da presidenta Dilma, com muito dinheiro liberado para cá. É, porque uma das queixas que ele tem, inclusive ele falou isso semana passada, é o governo do estado, que ele não teve apoio do governo do estado. Pois ele teve apoio do governo federal. Muito. É, isso que eu ia perguntar. Muito apoio, então. Teve muito apoio do governo federal. Eu mesma, na Secretaria do Trabalho, tive uma redução muito grande de verba. Do meu próprio governo, houve uma redução de verba da Secretaria do Trabalho. Mas nós conseguimos fazer lá muitos projetos com o dinheiro do governo federal. Nós fazíamos os projetos, dentro do que a lei determinava, e das possibilidades que eram abertas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. apresentávamos o projeto, discutíamos o projeto, recebíamos as verbas, aplicávamos e fazíamos a prestação de contas. E com isso a gente conseguiu colocar aí várias políticas. Inclusive uma que eu acho que é bem interessante, que ela pode ser aplicada para o Paraná inteiro, que está relacionada novamente à inteligência. não tem o menor sentido você fazer fila hoje para marcar a hora para consulta. Para quê? Quando eu entrei na Secretaria do Trabalho, no primeiro dia, eu convidei ou convoquei a minha equipe todas, sete horas da manhã, estávamos todos na SIC, no terminal ali, para ver como estavam as filas para seguro-desemprego. Sim. No SIC. E era uma barbaridade. Eu me lembro até hoje, tenho fotografia com uma senhora que estava com uma criança no colo, ela estava lá desde as três e meia da manhã, porque as pessoas chegavam de madrugada para conseguir uma senha para ser atendido. E nem sempre a pessoa que tinha a senha conseguia ser atendida no dia. Quer dizer, isso não tem mais lógica hoje em dia. O que eu fiz? Fiz um acordo, inclusive com o Cine do Estado, tive um acesso tranquilo, tivemos um relacionamento super bacana. Aproveitei um programa do governo do Estado, do Cine, com o governo federal, e passaram a ser agendados, eletronicamente. A pessoa podia lhe agendar ou pela internet ou telefonava e era agendado e ela passou a ser atendida com hora marcada. Não teve mais fila de espera. Gente, isso é tão básico, é tão primário, que não tem. E não tem. Então, acho que a gente tem que, quando eu falo no Paraná, e falo que a gente tem que trazer o Paraná para o século XXI, tem coisa muito atrasada. As indústrias inteligentes, a indústria límpua, só agora, acho que da semana passada para cá foi assinado um decreto, alguma coisa assim, para se dar incentivo à energia solar. Meu Deus! Santa Catarina tem isso desenvolvido já há anos. Nós temos pesquisa aqui da Universidade Tecnológica do Paraná. Não falta pesquisa aqui, enfim, para que a gente possa também desenvolver em outras áreas, outro tipo de energia. E só agora foi feito isso. Tem coisas muito básicas que acho que nós podemos fazer e vai ficar muito bacana. Ainda falando da gestão que você foi visto perfeita, gostaria que você fizesse uma avaliação dessa gestão. É difícil isso. Eu queria ter feito muito mais coisas. Eu acho que tive uma frustração, a frustração final, que foi aquele decreto que permitia que as pessoas pudessem discutir o seu local de moradia, que era uma daquelas três ocupações, mais de 5 mil pessoas. Eu acho que isso foi uma grande frustração. Podia ter sido feito mais coisas e eu gostaria de ter feito mais coisas. A avaliação minha é essa. Enfim, é mais uma coisa... Eu acho que podia ter sido feito muito mais. É que o Gustavo, o feedback que ele deu aqui no último programa é que ele acha que ele errou na comunicação. Ele pegou uma prefeitura com bastante problemas, principalmente em relação à questão de dívidas. E ele, nesse mandato, ele mais fez um trabalho para colocar as contas em ordem e também na questão da comunicação, que ele enfrentou muito o governo estadual, que tinha uma comunicação contra a gestão dele. Não sei se você pode falar sobre isso. Eu não me sinto muito à vontade, porque, na verdade, seria uma coisa mais uma conversa a três aqui, junto com o Gustavo. Eu acho que tinha uma equipe muito boa, tinha jornalistas fantásticos que trabalhavam ali, aliás, do lado do meu gabinete. Eu acho que, lamentavelmente, realmente algumas coisas podiam ter sido dado mais publicidade. Por exemplo, com o carro elétrico. Um programa do meu gabinete, que veio a custo zero para a Prefeitura de Curitiba, que rodou em Curitiba com dez carros elétricos, a maior frota pública do país, que ganhou prêmios internacionais e que realmente teve uma divulgação muito precária. Foi uma pena mesmo. Então, estamos caminhando para o final. Vou deixar, se a vontade, para dar um recado final para os nossos telespectadores. Está certo. Olha, eu queria me colocar, estou me colocando à disposição do meu partido, à disposição dos paranaenses. Eu quero dizer que, na minha vida pessoal, pública, profissional, não tenha nada que não seja, que não reforce o posicionamento que eu tenho hoje. Eu tenho um posicionamento, sim, em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. É uma posição classista, sim. Eu defendo as pessoas que mais precisam de governo e isso não muda. Eu costumava dizer na prefeitura, inclusive, quando eu trabalhava, conversava com os funcionários públicos, que a gente muda de cargo, mas não muda de lado. Eu nunca mudei de lado e não vou mudar de lado aqui no meu escritório ou no Senado. e eu tenho, eu acredito, que uma energia e uma vontade e uma renovação que posso colocar à disposição e que é o que as pessoas estão dizendo que querem. Por isso, eu estou à disposição. Só uma última questão aqui, que chegou a pergunta, fiz para os candidatos, aborto. aborto? Pois não. Eu sou, veja, vamos lá, ninguém gosta do aborto, ninguém quer o aborto, mas acho, sim, que tem que ser regulamentado. Hoje, há um número impreciso de quantos abortos são feitos no Brasil, porque, como é uma ilegalidade, é um crime hoje, não há um número preciso, mas é um número enorme. Provavelmente, você conhece, eu conheço ou outras pessoas que estão aí nos assistindo, mulheres que fizeram aborto, com uma diferença. Se ela tiver numa classe social um pouco mais avantajada, ela faz numa clínica. Se ela tiver uma condição social pior, ela vai fazer em fundo de quintal, colocando a sua vida em risco. A mulher tem direito ao seu corpo e ela tem o direito de decidir. Aquelas que são contrárias, eu respeito totalmente, mas quero também dizer que é uma política pública, que tem que ser administrada como uma política pública e tem que ser legalizada e regulamentada. Tá certo. Muito obrigado, Miriam. Eu que agradeço. Eu fico aqui à tua disposição. Sempre que eu for chamada, eu virei. Tá certo. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e semana que vem estaremos de volta. Um abraço. Mais de 50% das crianças do terceiro ano do ensino fundamental não entendem o que leem. E só a educação pode mudar isso. A gente quer aprender as letras muito bem. Qual é a próxima coisa? Ua! Se você não for à escola, você não vai saber. Pra aprender a ler, precisa estudar bastante. Ajude a LBV a tornar real para milhares de crianças a oportunidade de melhorar a leitura. Sua vida está pedindo um carro novo? Realize com a segurança de uma das maiores administradoras de consórcio do país, com mais de 250 mil contemplados. Com parcelas a partir de 586 reais, você adquire um crédito do consórcio Servopa. E...